Uma das ações do mês de conscientização do suicídio, em que a Prefeitura de Jundiaí realiza a segunda edição do evento Suicídio, a epidemia calada, saber escutar é uma saída A TVTEC convidou profissionais da área de comunicação para debater o assunto e analisar o modo como ele é tratado na mídia O encontro iniciou com a fala da superintendente da rede, Mônica Agropelo Relembrando o evento realizado no ano passado, que reuniu mais de 1.200 pessoas A estudante de jornalismo, Natasha França Duarte, já compreende a necessidade do debate sobre o tema Eu acredito que muitas pessoas sofrem caladas e elas têm vergonha de dizer isso Hoje em dia é verdade que é um tabu e realmente é quase um segredo Porque as pessoas têm vergonha de querer mostrar o que elas estão passando O que passa na vida delas É muito comum hoje em dia a gente ter essa insegurança de dizer para as pessoas se a gente está mal ou se a gente está bem E geralmente a gente sempre fala que está bem E nem sempre a gente está bem Eu acho que é muito importante até mais do que a gente acredita falar sobre isso Para que a gente possa estar ajudando outras pessoas Já a jornalista Fabiana Pupo analisa os motivos de divulgar e tratar o tema nos meios de comunicação Eu acho que é papel da empresa e é importante levar a informação para as pessoas Mostrar números, dados, para que as pessoas se conscientizem de que hoje o suicídio é uma doença Que vem atingindo uma grande parte da população e tem sido tratado, tem solução, pode diminuir a quantidade de casos Formado jornalista há 40 anos, Pedro Fávaro Júnior explica a razão do suicídio ser considerado ainda um tabu na sociedade E ressalta a importância da Prefeitura de Jundiaí em parceria com a TVTEC e o Centro de Valorização da Vida Em promover eventos que possam prevenir a automutilação Na verdade o suicídio ele sempre foi um tabu desde que a humanidade é humanidade Porque o suicídio é um atentado contra a vida E uma pessoa tentar contra a própria vida é uma coisa muito chocante Ela tem a vida e ela corta a própria vida É uma questão que suscita, é um problema que suscita questões filosóficas, questões sociológicas Mas assim, do ponto de vista de ver um suicídio, de ter alguém na família que se suicidou Isso vira tabu porque choca E na mídia não é diferente A mídia tratou o suicídio sempre como tabu, né? Porque é difícil falar do suicídio Com quem você vai falar, como você vai falar Aqui nós estamos pensando em um outro modo, outra maneira de tratar o suicídio A partir da iniciativa do FAO As Tars, do vereador que criou o dia de prevenção do suicídio 10 de setembro aqui A prefeitura encampou o evento E junto com o CDV está trabalhando nisso